Olá, boa noite, aqui é o canal Sala de Aulas, eu sou a professora Flor e hoje estou gravando esse vídeo bem rapidinho, apenas para dizer para vocês que não vou poder fazer a live como é de habitual às 18h40, porque estou assoberbada de coisas para fazer para entregar amanhã no trabalho. Então, amanhã, o programa voltar aos horários de sempre e iniciando aí uma nova série, tá bom? Espero que vocês compreendam e estejam amanhã às 18h40 na nossa live de sempre. Fiquem com Deus, beijo, um bom resto de final de semana e uma boa semana para nós todos. E aí, claro, sem esquecer, né? Uma ótima noite do Dia das Mães, espero que todas as mães do canal tenham tido um excelente dia, apesar de tudo, que tenham sido muito felizes, tá bom? Vamos orar a Deus para que os próximos anos das mães sejam melhores do que foi este de hoje. Beijos e até amanhã. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.